Música 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 Tá vendo? Música Deixa eu ver como é que vocês vão Aaaaaaah Hoje é dia de que? Ela já viu E o que mais? Hoje é dia de que? Ah não Hoje é aniversário dela Lá pra falar minha idade A idade dela é É, sem medo E aí, tá ansiosa? Não Nunca andou de avião Nunca voou Aí ó, se liga aqui As malas Qual é a minha e qual é a da Michele? Comenta aí nos comentários Opa, esse aqui mexeu sozinho, tu viu? Cê é doido É galera, então partiu Recife Vamo com tudo É nóis Valeu Expo baixo Valeu Bota o cinto, porra E esse boné aí, véi? Esse boné do top Já chamamos meu brother ali Marcamos com ele aqui 6 horas da manhã Que hora que cê chegou? 8 Mas tá certo Mas tá certo É 8 horas mesmo Brincada aí galera O cara chegou aqui Geraldov Geraldov Esse aqui é da antiga galera Cê já viu ele no canal aí Ele quase não aparece mais Ele tá aí Eu sou do tempo das carroças rebaixadas Oxi E o golzão aqui O golzão Esse aqui eu roubei até a noite Então é isso galera Chegando no aeroporto lá Eu mostro pra vocês Nesse lugar aqui galera Não pode passar com a Michelle não Vou subir esse lugar aqui Aí ela vai gastar tudo Antes de pegar a vihão aí ó Vai não? Aqui é o aeroporto de Brasília galera Mais um shopping do que um aeroporto mesmo Olha as malinhas 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 Olha ó Se liga aí galera Manobras radicais ó Manobras radicais ó Olha ó Olha o drift E aí galera Estamos aqui dentro do avião E a Michelane aqui tá nervosa Tá? Tá não? Mas eu vou ficar Primeira vez que tá no voo aqui galera Qual é a sensação de você sair do voo? Eu só tô ansiosa Ela tá um pouquinho ansiosa galera Ela tá um pouquinho ansiosa galera Nós, a equipe do comandante Toledo Martins Desejamos a todos as boas-vindas a bordo Do Boeing 737-700 Para o voo Gol 1744 Condestina a cidade de Recife Em parceria com a Delta Air France e KLM Poderá abrir o compartimento de bagagens Quando esse avesso estiver apagado É proibido fumar no avião E também impedir Ou tentar impedir O funcionamento dos decretores de fumaça dos toaletes Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança Por gentileza fique atento Mesmo que seja um cliente frequente Em caso de despressurização As máscaras de oxigênio cairão automaticamente Puxe uma delas Coloque-a sobre o nariz e a boca E puxe as tiras laterais para ajustar Respire normalmente Coloque primeiro a sua máscara E então ajude as pessoas com dificuldades Luzes no teto e no piso Indicarão o caminho para 6 saídas de emergência Duas portas na parte da frente Duas saídas sobre as asas E duas portas na parte de trás Procure a saída mais próxima do seu assento Ela pode estar atrás de você Em uma emergência deixe toda a bagagem para sair da aeronave Sempre que o aviso estiver aceso Ou você estiver sentado O cinto deve estar afivelado Para afivelar seu cinto Um nas pontas Puxe a lateral para ajustar E para soltar Levante a parte superior da fivela Leia o cartão com as instruções de segurança Localizado no bolsão à sua frente Em uma pouso de emergência Fique em uma das posições indicadas neste cartão Como é que ele manda? Os conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da aeronave Em caso de pouso na água Use assento da poltrona para flutuar Desejamos a todos uma ótima viagem E agora? E agora? A gente vai pousar esse? Na água? Não, é o que? O aeroporto passar não tem água, moças? Não, não, não pode falar Tu não filma minha cara quando levanta a sua mão Aí galera O avião já está A 200 Mentira, a 20km por hora aqui Já me enxergam como é que está Ela falou para mim não filmar a cara dela quando levantar a gulpa Ela falou para mim não filmar a cara dela quando levantar a gulpa Não Ela não vinhando a gulpa Que monstro Eu nem estou com a gulpa Ela está nervosa Vai dar a saída Tem que dar Vai dar a saída Mas fala para a galera o que você está sentindo É tipo Filho na barriga assim Filho na barriga? É De imaginar Por que você está coçando assim? Não é porque eu estou nervosa De tipo imaginar uma coisa que você Você nunca Nunca doa, nunca fez Aí você fica nervoso Com aquela ansiedade assim Isso na barriga É tipo um germe na barriga só de imaginar Mas é Eu acho que eu não vou ficar com medo Eu estou com medo de imaginar como vai ser Acho que eu vou ficar com medo Mas eu estou com medo De imaginar como vai ser Eu imaginando como vai ser a vida Até tudo certo Eu preso na barriga assim É fome? Não, é fome É tipo É ansiedade bem fácil Como é que ele faz? Presta atenção Está vendo? Está vendo? Sim É ali que dá o frio na barriga Eu acho É, pode estar soando Ele vai pegando velocidade Aí depois ele soa É a hora que dá o frio na barriga É a hora que dá o frio na barriga Agora viste isso? A barriga Ai Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Eu já estou imaginando Olha, olha, olha Viu, viu, viu Eita, agora é nossa vez Vamos nessa Ai, não acredito Agora é nossa vez Você está nervosa? Estou Então vamos Está com calor? Não Está com frio? Não estou Está com nada? Bote a bunda na água Agora é nós Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, nem estou muito estupida Eu quero fazer história Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, vamos lá Que legal! Nem me deu medo! Eu me esperava mais! Nem me deu medo! Tem turbulência, turbulência Eu fui na barriga Ela não sabe se faz historinha Ou sente frio na barriga Ou se filma E aí? Montanha-russa? É, quando dá aquela descida assim ó Que dá aquele enxendo Olha aí ó A tua Aba pra essas dona em brazar Vina tão querendo Não dá pra negar A tua Aba pra essas dona em brazar Deixa dançar, deixa dançar E virar Cato Aba pra essas dona em brazar Vina tão querendo Não dá pra negar Agora é a hora do almoço Pra dar almoço Acho que tu tá pegando o meu né? Desse tipo de fio Não sei o que que parece, você falou Parece um cocôzinho Não dá pra negar Não dá pra negar Na cidade Não dá pra negar Tá me deixando Porque a minha mãe Então vamos fazer isso. Que maneiro, que maneiro, mas é um pouco bom. Gostou? É bom, hein? É bom, amor. Olha o tanto da viagem. Aquilo é meu ou aquilo? Aquilo é meu particular, né? Aquilo é meu particular. Aquilo é meu. Aquilo é meu. Quem está feliz? Que mandou de avião sem medo. 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 Vai, mala. Vai, mala. Não vai, não. Vai, joga sua. Vai, joga. Vai, joga, joga. Vai, joga, moço. Vai. Vai, vai, vai. Vai, moço. Joga, vai. Eeeeeee. Estou com medo de sair em baixo, hein? Deixa eu quebrar as coisas. Ai, não acredito. Quando a pessoa... Ai, ai, começa o drift já no aeroporto, já, moço. Quando a pessoa não tem infância. E aí. Hahaha. Se liga, moço. Hahaha. Você já chega em Pernambuco agando, ó. Vou cancelar esses drift aí, viu? Até no aeroporto. É, família. Já chegamos aqui com tudo aí. Eu sei, pô. Ó. As amigas já é assim, mano. Agora nós é assim, ó. Vai dar certinho essa parede, vai. Vai, mano. Essas parede, ó. Cepim, manda a lua ali. Cepim. Alá. Dá uma joia. Dá uma joia. Tá com like. MC Donalds. Tá com sono, tá com fome. E aí, como é que tá a expectativa? Mano, mano. Vamos que vamos. E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? E aí? Boa viagem. Rapaz, rapaz, você já se conhecia há muito tempo. É que a gente vem comer. E aí, mano. Pera aí que é isso aí. Hahaha. Gostou isso? Eu não vou... Eu vou amanhã. Amanhã eu vou fazer minha barra. Eu vou também. Eu vou pegar a tua. Quero ver. Aí, galera. Expo baixo vai truvar, moleque. Quero ver todo mundo lá. Vou estar lá com o D2. Vou estar lá com o Ale da 7008 Filmes. Flavinha, Expo baixo. Todo mundo junto aí. Vai ser doido demais. Vamos colocar aqui as maletas pra nós partilhar. Me diz uma coisa. Você tá muito nervoso. Você sumiu até... Até o papel do estacionamento, velho. Puxa, velho. Hahaha. Vamos lá pegar o outro agora. Vamos procurar com o bolo. Irmão, não sei como é que vai ser não. Se não deixar tirar o carro, mas... Vai de pé. Vai de pé. É. Pega o outro também na frente. Galera, estamos chegando aqui. Estamos chegando não. Chegamos aqui. Na aula de boa viagem. É boa viagem. É. Vou dar uma passagem pra você. E aí, onde é que nós estamos? Nós estamos na Conta Pontista. Aí, galera. Lá na frente, lá embaixo, onde fica o galho da madrugada. No centro aqui, galera. Onde rola o fuzoeiro do carnaval pra enambucano. É isso aí. Já almocemos. Buxo cheio. Buxo cheio. Pé na estrada. Pé na estrada. Vamos nessa. Pega o cinema. Pega o cinema. Ainda vamos no cinema ainda. Mas essa parte ainda não pode mostrar não. É. Dentro do cinema. Você vai assistir aquele filme ali, ó. Aquilo lá, ó. Só que não. Só que não. É Netflix. É Netflix. Ó, nós acabamos de almoçar. Esse aqui é o que mesmo? Eu cheguei. De? Algum ótimo. Então, galera. Se você encontrar com a Michelle e quer agradar ela, é só levar ela. Um milkshake e um ovo maltinho. E depois vai ser um desse aqui, ó. Pode sair do cinema. É? É. Você escolheu um daquele novo lá, ó. Vai ser. Aí, ó. Se acaba aí agora. Bem do canal do que eu gosto. Ó, hoje é aniversário dela. Comprei o ovo maltinho pra você, né? Uhum. Mas quem toma sou eu. Não. A gente tá dividindo. A gente não usa. É. É esse filme. É esse filme. É esse filme. É esse filme. Mostra o filme. Quem ainda vai assistir. É esse aí. Os farofeiros. É. Ficou grande. Oi, família. Assistindo o filme aqui. Ué, a gente tem todo o tempo. Já já a gente volta, moleque doido. Aí, galera. Saí do cinemão. Agora estamos indo embora. Mano, deixa eu contar uma história aqui pra galera do canal ouvir. Pra você ouvir também. Um dia os homens parou quando não era legalizado, né? Aí ele falou bem assim. Véi, vou levar seu documento, véi. Aí eu fiquei triste, mano. Foda-se. 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 E aí, doisoteaux. E aí, Serfin? Bora ali? Senta aqui perto do Tieninho. Tá todo mundo ali olhando para vocês. Aí! Então é isso, galera. Chegando aqui em Recife galera. A EXPO baixo vai ser top. Vendo pra cá pra cobrir o evento em Caruaju. E quero ver você lá. Saqueira da região do Nordeste aqui todinho em peso lá, beleza? Tamo junto. É nóis. E misturado. Clique no gostei se você gostou aí Como eu disse galera, eu também Filmo meu rolê, eu filmo minha vida Filmo aí pra vocês verem Como é o nosso cotidiano Beleza? Então clique no gostei Se inscreva no canal e tamo junto E é nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho